Quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Que legal! Eu tô escutando K-POP! Uau! K-POP! Assim que ela chegar, pra ela saber que eu tô tranquilo, eu vou fazer uma piada sobre ela ser surda. Sabe, eu pensei, gata, você já ouviu aquela da... Ah, não, você não ouviu. Sete pecados julgados, mas nenhum deles é o meu, porque eu só tenho um pecado, que é simplesmente ser eu. Se liga no que eu digo, não se liga no que eu faço então. Vivo, morto, 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 morto. Parabéns. Aê, Saiko! Aê, Braga! Aê, Braga, só uma pergunta! Só uma pergunta! Qual é o seu problema? Aê, irmão, se você é tão durão, por que você precisou de dois socos pra derrubar sua mulher? Aqui, we all don't turn away now! Eles salvaram sua vida. Creio que já conhece a doutora Jane Grey. Está na minha escola para superdotados. Nossa bebê! u lá Oie Quer uma barrinha? Tava fudido meu parceiro, brincou com a pessoa errada X-Hero! 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 Uh! Olha esse tijolo! Agora essa besteira de hip-hop? Se você não sabe, esse negócio de hip-hop vai me sustentar. Amanhã eu vou ganhar a batalha do rap. Batalha do rap? Ah, pelo amor de Deus. Você me odeia porque eu sou negro. Parabéns. Então comprou o carro? Comprei. Quer dar uma volta? Claro. Mas depois de tirar o documento pra pagar a taxa de transferência, emplacar, pagar seguro... E vai ter que colocar gasolina. Tem o azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Pega logo essa galinha. Não é tão difícil assim. Vem cá! Vem cá! Ih, caramba! Foi bom. As galinhas estão fora de forma. Vem cá! Vem cá! Está louca, né? Vem cá! Vem cá! O homem que o atacou é um comparsa dele chamado Dente de Sabre. Dente de Sabre? Tempestade E como é que o chamam? Rodas? No mictório Número um dos piores lugares pra você encontrar alguém Eita, porra Peraí, o que você vai fazer? Te ajudar Já falei que eu não preciso Só brincando, né? Olha só Tem mais de 100 quilos aí Vai acabar se matando Parece que eu tô precisando de ajuda Caralho, cuzão Mas que porra é essa? Só preciso do nome e do endereço E isso vai estar resolvido em alguns dias Tá ótimo Tá ótimo E existem várias formas de eu fazer isso pra vocês Uma delas É esfaquear o saco dele Será que esse planeta que tá procurando tem uma atmosfera que permite a vida? Se tiver, eu vou ficar famoso Sair na capa de revistas E ao invés de morar sozinho num apartamento pequeno Eu vou morar numa mansão Parece legal É Se você gosta de uma mansão vazia Sem ninguém pra amar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter O gongo não é pro intervalo, Doni Continua Ih, rapaz Tem a verruga no mesmo lugar Não Não pode ser meu tio Porque o meu tio Ferdinando foi morto pela Medusa Por Deus Vou escurecer Vou escurecer tua família Toda vez que pegar a bola vai ser derrubado no chão Entende o que eu quero dizer? Não existe só eu no time Ah, tá Só falta me dizer que não tem E, hein Demitido Já usou droga hoje, né, Noia? E aí? Ninguém das Não existe só eu no time